Bora treinar saque rápido? Fala na sua armamentista, meu nome é Mauro Mendonça e você está aqui no canal do Canhoto Armamentista. E o vídeo de hoje vai ser um vídeo relativamente rápido, mas é só para a gente poder treinar a velocidade que a gente vai fazer o saque. Por quê? Porque numa competição de tiro, quanto mais rápido você sacar a sua arma, empunhar e encontrar o alvo, mais rápido será o seu primeiro disparo. E ele, acreditem, é exatamente o disparo que vai determinar toda a sua prova. Por quê? Primeiro, porque ele conta mais tempo, porque o seu movimento é maior. Você tem que sacar a arma, empunhar e levar ela em direção ao alvo, beleza? Essa é a primeira coisa. Os demais, a sua arma já vai estar na direção do alvo, então é mais tranquilo. Além disso, o primeiro disparo, ele tem um fator predominante sobre a sua psicologia em relação ao resto da prova. Se você errar o primeiro tiro, meu amigo, você se desconcentrou totalmente, concorda? Então vamos dar aqui uma dica de como que eu treino o saque rápido. E pessoal, por favor, é como eu treino. E se eu treino errado e vocês têm dicas para que eu corrija a minha técnica, pode colocar aí tudo o que vocês quiserem nos comentários, porque eu estou atento. Como vocês sabem, eu leio e respondo todos os comentários do canal. Bora para o treino. Como que eu treino? Primeiramente, você vai para a pista de tiro, tá? Esse treino pode ser feito em casa, mas com a arma vazia. Aqui eu coloquei 10 munições no carregador, tá? E eu estou com um alvo de IPSC à minha frente. Eu estou a 5 metros de distância dele, que é a distância média de um disparo que você efetua no IPSC. É claro que tem disparos muito mais longe. Só que qual que é a pegada? Eu treino no alvo reduzido. Embora eu não seja um competidor do IPSC, eu estou dando a dica, porque um dia eu já fui competidor do IPSC no passado. E lembrando, eu não sou o melhor atirador, muito menos o mais rápido do saque rápido no Brasil. Competidores de elite provavelmente passaram por essas fases. Por isso eu estou trilhando o caminho deles. Quem sabe um dia eu chego lá. Vamos lá? Bem, a primeira coisa que você vai fazer é se posicionar bem. Por que uma boa base é importante? Porque depois dos seus primeiros disparos, o seu deslocamento tem que ocorrer. Ainda mais numa pista de tiro dinâmico. Então você tem que se lembrar disso. Ah, mas eu estou treinando só o saque rápido. Sim, você está treinando só o saque rápido. Mas se você treinar o saque rápido e esquecer que depois de sacar, fazer os dois primeiros disparos, você tem que se deslocar para qualquer lado, você tem um problema. Porque você vai perder tempo, você pode tropeçar, você pode cair. Tem que lembrar de fazer uma boa base. Existem várias bases que você pode treinar. Uma delas eles chamam de base do cavalo, que é lá do Kung Fu, que é mais ou menos os pés um pouco mais afastados da linha do ombro, semi-flexionado e acredite, quadril apontando para trás. Sim, a posição é estranha, mas ela te dá uma boa base. A outra coisa que eu dou de dica é, colocou o pé no chão, está apoiado bem? Faça essa força, está para o lado. Então a primeira coisa que a gente pode fazer é essa. A outra base é aquela base mais à frente. Você põe o pé que você vai atirar mais à frente e o outro formando uma perpendicular, fazendo uma esquadria. Mas, poxa, nós estamos falando do vídeo de saque rápido. Por que eu estou falando de postura? Porque depois do disparo, você vai precisar se deslocar na pista. E vamos lá, pessoal. Vocês estão vendo que eu sou realmente um atleta do tiro, né? Brincadeiras à parte. Porque a pança não para de crescer. Eu estou investindo pesado nessa pança e está difícil de perder ela. Então vamos voltar lá. Fez a base, fez a base. Está bem posicionado? Estou bem posicionado. Mãos no abafador. Por quê? Porque a maioria das provas começam assim. Ou começam assim. Mãos no abafador. O que você vai fazer? Vai fazer o seguinte. Vai levar a sua mão à arma e vai apontar em direção ao alvo. Beleza? Eu, aqui inclusive, vou ter que fazer uma pausa para limpar meu headdote, porque a lente está imunda. E para quem não sabe como é que limpa uma lente de headdote, você pega um paninho de limpar óculos, arma desmuniciada, está totalmente desmuniciada, aberta. Você vai limpar aqui, como se você estivesse limpando a lente do seu óculos, cara. Só isso. Só isso é o suficiente. Limpou na frente, lembrando de não deixar encostar o dedo. Limpou a parte de trás, que é um pouquinho mais difícil. Limpou aqui, olha por ela, está limpo. Bora, pista quente. Então vamos lá, voltando. Agora a lente está limpa, eu vou colocar o carregador na arma, mas não vou deixar a arma pronto uso, beleza? Só vou colocar ele aqui. Por isso, é importante fazer esse treino no stand de tiro. Por que eu peço para que você faça o treino com munições no carregador, com o carregador mais cheio? Porque o peso da arma muda. Então você vai treinar com o peso da arma no dia da prova. Então é ideal fazer um stand com a munição real ou com munição de manejo. Lembrando, munição de manejo que tem o mesmo peso da munição original. Não vai fazer isso com munição de plástico, né gente? Se ela tiver o mesmo peso, beleza, você faz. Porque aí o seu carregador e a sua arma tem exatamente o mesmo peso. Inclusive você vai condicionar a sua musculatura para fazer. A propósito, eu não vou conseguir ser muito rápido, porque eu estou com uma lesão no braço. Então o meu movimento está um pouco limitado. Mas vamos em frente, porque o vídeo é mais importante. eu explicar o que está fazendo do que eu ser o melhor no que eu estou fazendo. Então vamos lá. Você vai ficar de frente para o alvo. Vai lembrar da sua base. Vai colocar as mãos no abafador. E primeiro o movimento é lento. É, vou lançar as minhas duas mãos na arma e vou empunhar. E vou fazer um disparo em seco. Beleza? E vou aumentando a velocidade, ó. Lembrando de só acionar o gatilho quando você tiver feito a visada perfeita no alvo. Pode gastar mais tempo? Pode gastar mais tempo. Aqui nós não estamos falando de alta velocidade. Nós estamos falando de melhorar a velocidade que você estava antes para a velocidade de agora. Entende? não é ser o mais rápido do Brasil. É ser o mais rápido do que você no treinamento anterior. Sacou? Bora. Mão no abafador. Arma. Empunha. Fogo. Agora nós vamos fazer um disparo para ver como é que fica. Beleza? Não prometo nada. Tá? Mas prometo a técnica. Vamos lá ver? O disparo está aí, ó. Eu entendo que isso é o alfa, tá? Isso é um alfa, beleza? Voltando aqui. Continuo fazendo o exercício. Como? Em seco primeiro, depois efetuo um disparo, beleza? Lembro da base. Se você tiver um coleguinha, pede para ele te empurrar para ver se você está firme, tá? Lembra-se da sua base mais firme. Mãos no abafador. Saca a arma. Engaja o alvo em fogo. Beleza? Mãos no abafador. Saca a arma. Fogo. Acabei de cometer um Charlie. Mãos no abafador. Vamos ver o que isso está dando? Vem. Então, ó, foram quatro disparos, tá? O primeiro vocês viram. Depois foi um, outro e outro. Beleza? A cinco metros. Lembrando que esse alvo é o alvo de PSC Mini, beleza? É o pequenininho. Basicamente, é isso que você vai treinar mais ou menos uns 10 disparos, beleza? Então, pessoal, gostou desse vídeo? Conta aí para mim nos comentários como que é que você também faz para treinar saque rápido. E também me conta como que anda a precisão desse disparo no saque rápido, tá? Ah, mas eu fiz aqui com red dot, etc. Gente, não importa, tá? O que vai diferenciar talvez é o tempo ser um pouco maior ou menor. Lembrando que você tem que ser melhor do que você no seu treinamento anterior e não melhor do que o coleguinha, sacou? E se vocês perceberem qualquer coisa aqui, que identifiquem que, olha, Mauro, isso aqui dá para ser melhor, por favor, poste nos comentários. Ou, se você usa uma técnica completamente diferente e que ela te trouxe resultado, também descreva ela, porque eu vou pegar o seu comentário e vou testar aqui, tá? Eu vou fazer isso. Podem ficar tranquilos que eu vou fazer isso. Porque se for para melhorar a comunidade de atiradores do Brasil, eu vou trazer o vídeo para contribuir para vocês. Bem, era isso. Eu agradeço demais a sua audiência e a gente se vê no próximo. Um grande abraço. E aí Vocês acharam que vocês não iam ver meu treino não, né? Agora vocês vão ver a verdade. Tá aí, ó, a verdade para vocês, ó. Tem um agrupamento? Tem. Todos no cantinho, mas tem um bom agrupamento. É só trazer para cá agora. Valeu!